A PEC do Plasma, que autoriza a comercialização de plasma sanguíneo, foi tema de sessão de tempo na tribuna da Leã. A PEC 10 de 2022, mais conhecida como PEC do Plasma, prevê que esta substância encontrada no sangue possa ser comercializada no Brasil. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não foi ao plenário devido a uma emergência entre as informações do relatório e as registradas na reunião da CCJ. A proposta quer permitir que empresas privadas produzam e comercializem derivados de sangue, além de oferecerem uma compensação financeira. Atualmente, a única empresa autorizada para esta atividade é a estatal Hemobras, que é apontada como insuficiente na produção de hemoderivados pela iniciativa privada e causar desperdício de plasma. Os hemocentros e outras instituições se posicionaram contra a PEC, pois pode causar o desabastecimento dos bancos de sangue, prejudicando principalmente os hospitais públicos que atendem emergências. Para trazer o debate ao Amazonas, o deputado doutor Gomes realizou uma sessão de tempo na Leã. Eu particularmente me manifesto contrário à aprovação dessa PEC, tendo em vista que os hemocentros do país inteiro recebem voluntariamente os doadores de sangue e seus derivados para que a população que precisa desses elementos, que precisa receber uma transfusão de sangue. A palavra ficou para a diretora-presidente do Emoan, doutora Socorro Sampaio, que explicou como era a situação quando o estoque dos hemocentros era de sangue comprado. Onde cerca de 70% dos estoques consistiam em sangue comprado. Naquela época as pessoas faziam a doação por dinheiro. E no início da década de 80 começaram a se detectar doenças como HIV. A especialista alertou para outros problemas graves que podem surgir caso a PEC seja aprovada. As pessoas vão omitir informações para poder realizar esta doação. E nós sabemos que vários doadores no passado morreram de tanto que doaram, espoliaram e tiveram a sua morte decretada por conta disso. A longo prazo, também o doutor Gomes falou muito bem, comercialização de órgãos, tráfego humano. Em visita a Leão, o secretário de Estado de Saúde, doutora Noar Samad, disse acreditar que a PEC não será aprovada. Alguns pontos aí dessa PEC são extremamente, do ponto de vista nosso e da maioria dos profissionais de saúde, até de certa forma pode ser considerado antiético. Mas não é algo que me preocupa porque a movimentação em Brasília, tanto do Conasemes como do Conas e do próprio Ministério da Saúde, eu não creio que essa lei passe no Senado.